Olá pessoal, estava aqui fazendo mais uma espiralzinha para colocar um morgonite. E aí me veio uma consideração a respeito, que eu tenho visto em alguns sites, algumas imagens. Orgonite é uma peça especial, diferente, ela é composta de três coisas fundamentais, importantes, ela precisa ter um material orgânico, que vai atrair a energia, o orgônio e todo tipo de energia que tem no ambiente, normalmente a gente usa a resina pelas facilidades, pela praticidade, e a resina orgânica é a derivada do petróleo, combustível fóssil. Ela tem que ter um segundo elemento, que é o metal, qualquer metal serve, cobre, alumínio, ferro, aço, latão, qualquer liga, ouro, prata, platina, qualquer liga de metais serve, certo? O metal repele a energia. E ela tem que ter um terceiro elemento, que é o nosso cristal gerador, que vai sofrer a pressão da resina, sofrer a pressão, às vezes, do metal, como eu enrolo, por exemplo, vai gerar um efeito chamado piazoelétrico, que vai otimizar, que vai fazer com que a orgônite funcione mais rapidamente, transmutando energia. Mas a relação resina-metal, ela é potencialmente problemática. por exemplo, se você pegar um copo de resina para fazer o morgonite, um copo plástico desses, com 200 ml de resina, ele vai ter em torno de 200 gramas, equivale 1 grama, 1 ml. Mas pode haver diferença, se for colocado muito solvente na resina, ela vai se tornar mais líquida e vai se tornar mais leve. Se você pegar o mesmo copinho de alumínio, por exemplo, 200 ml de alumínio não dá 200 gramas de alumínio, não é a mesma massa, não é a mesma equivalência. E se for em cobre, bem diferente. E se for em ferro, mais diferente ainda, porque o ferro tem mais massa do que eles. Então, eu digo que na construção da orgônite, tendo os três elementos, cristal, metal e resina, você tem que atingir o equilíbrio entre o metal e a resina, o que atrai energia e o que repere energia. É desse equilíbrio que vai dar o funcionamento, que vai dar a variedade da orgônite, certo? Uma orgônite com pouco metal, ela fica desequilibrada, ela vai mais atrair do que repelir energia, não adianta. Uma orgônite com muito metal vai mais repelir do que atrair, também não vai funcionar. Uma orgônite sem metal não serve, não vai haver o processo de atração e repulsão de energias. Ok? Mas, pra cada pessoa, pra cada peça que você faz, e não é trabalhar com orgônite, não é trabalhar com produção em massa, não é uma linha de produção que saem todas iguaizinhas, não. Pra cada pessoa há um equilíbrio, pra cada pessoa há um conjunto de energias a ser trabalhado. então, a gente precisa ter esse equilíbrio, ter essa ideia de que cada orgônite é especial e cada orgônite tem um ponto de equilíbrio. Como é que eu defino esse ponto de equilíbrio entre o metal e a resina, né? O cristal até que não apresenta esses problemas, porque o cristal ele vai fornecer a eletricidade, o efeito peso eléctrico, se ele for maior ou muito grande ou muito pequeno não vai dar muita diferença. Mas, mesmo um cristal pequenininho, um cristal fininho como esse, ele tem uma capacidade muito maior do que a gente possa imaginar. Então, não precisa ser um cristal desse tamanho, né? Olhando os dois ali em perspectiva. Não precisa ver um cristal gigante dentro do orgônite. Às vezes por efeito estético, por beleza e tudo assim, mas energicamente não precisa. Mesmo uma pequena pedrinha de cristal... Tanto cheio de cristais aqui... Às vezes uma pequena pedrinha, uma pedrinha menor ainda já é suficiente para gerar o efeito peso eléctrico necessário para aceitar uma programação para polarizar a energia que vai ser gerada também, certo? Agora, a relação metal-resina é fundamental. Ela é fundamental. E vai... Achar esse ponto de equilíbrio vai muito da sensibilidade da pessoa. À medida que a gente começa a trabalhar com isso, que a gente começa um trabalho assim, somente um trabalho mais... Eu diria até mais profissional, né? De ter um contato diário com as orgônites, de trabalhar diariamente com isso, a gente vai desenvolver a sensibilidade naturalmente. Quem trabalha ocasionalmente, ou quem não tem muita sensibilidade ainda, vai por tentativa e erro. Ele vai fazer as orgônites e vai ver como é a recebitividade das pessoas. Vai ver como é que é o resultado. Vai conversar com as pessoas e vai pegar um feedback e vai ver como é. O que aconteceu? Aquele orgônite foi boa, não foi boa? Gostaram, não gostaram? Foi útil, não foi útil? Perceberam a existência dela ou deixaram ela esquecida? Então, achar o ponto de equilíbrio da orgônite é um trabalho também meio artístico, né? É um trabalho de sensibilidade, é um trabalho especial que cada pessoa vai desenvolver o seu. Todos nós temos potencial para isso. No começo a gente erra. Se eu pegar minhas primeiras orgônites aqui, são terríveis. Eu olho para elas hoje, tem algumas espalhadas por aí. Eu fui desenvolvendo, fui desenvolvendo, fui investindo, fui trabalhando mais, fui me dedicando mais, fui desenvolvendo uma sensibilidade, focando minha atenção nesse processo. Então, encontrar esse equilíbrio metal-resina vai da jornada de cada um. O que precisamos ter em mente é, eu tenho que buscar um equilíbrio metal e resina para que a orgônite seja definida como orgônite e para que ela funcione. Se eu tirar um deles, não vai dar certo. Se eu reduzir muito um deles, aumentar muito o outro, não vai dar certo. Então, um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de bom senso, a gente encontra um ponto de equilíbrio e a gente vai, aos pouquinhos, refinando essa nossa sensibilidade e o resultado final também vai ser compatível, vai agradar cada vez mais. Legal, pessoal! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!